Olá, profissionais da estética! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição Web Learning e o nosso tema hoje será sobre microagulhamento, essa terapia drug delivery que vem ganhando destaque no mercado cada dia mais. Porém, hoje nós vamos fazer associações inteligentes para que a gente possa entregar para o nosso cliente. Além do estímulo tradicional de colágeno e elastina que o microagulhamento já promove, uma interação de princípios ativos em destaque e serão dois ativos diferenciados, um através do sistema complexo BCA que nos carrega toda a parte de nutrientes, reequilíbrio para os tecidos, uma harmonização no conceito hidratação para a pele e aliado, de ação congruente a ele, nós vamos trabalhar com o Botoline A, a nossa tecnologia de toxina botolínica da estética. Então, hoje vocês vão saber como que a gente consegue trabalhar, principalmente as rugas dinâmicas, para modular um pouquinho a contração em excesso e com isso suavizá-las. Além disso, a tecnologia Botoline A também apresenta ativos que vão trabalhar sobre as rugas estáticas e o que favorece muito a contribuição para o rejuvenescimento facial. Então, confiram comigo agora o passo a passo, tanto de preparação de pele até esse sistema avançado de microagulhamento. Vamos lá? Vamos, então, a preparação, a homogenização das mesclas. Lembrando que aqui nós vamos trabalhar tanto com a mescla de BCA e a Botoline A, ok? Então, separo as mesclas que eu vou utilizar. Em uma bandeja, a gente vai deixar tudo preparado. Então, aqui nós temos uma seringa de 5 ml, uma agulha de 22 gaules, mais a torneira de 3 vias, que vai nos oportunizar essa mistura, mantendo os dois ativos ainda estéreis, ok? Então, vamos lá. Faço a anticepsia do frasco com álcool 70, na parte emborrachada. É importante sempre limpar antes, deixar toda a parte já de remoção de bactérias, micro-organismos do meio externo. Afinal, é um procedimento minimamente invasivo. A gente vai trabalhar com as agulhas na cliente. Então, abre a seringa, né? Tira o lacre. Lembrando que ela é estéreo e aqui a gente vai trabalhar em todo o campo estéreo. Na sequência, a agulha também. Acabamos de abrir. Acopla na agulha. E agora, a gente vai fazer a remoção do primeiro item do êmbolo. Aqui, nós vamos trabalhar numa margem de 0,4 ml da área do botuline A. Tá? Ok, já retiramos. Reserva. E na sequência, eu vou fazer a retirada agora do BCA com uma segunda seringa que eu vou trabalhar também numa média. Aqui, eu tô trabalhando, aumentando um pouquinho as doses, tá? Pra gente conseguir trabalhar maiores áreas do rosto. Então, normalmente, o botuline eu faço 0,2 ml e o BCA 0,4 ml. Mas aqui, eu já tô ampliando um pouquinho mais, pra que a gente possa trabalhar até pescoço, extensão de colo, ok? Faço agora a reserva de ambas as seringas e nós vamos agora pro reservatório, a torneira de três vias, das quais eu vou homogenizar, me possibilita misturar as duas mesclas, mantendo a esterilidade do produto. Observem aqui, que uma das vias é a via de bloqueio, onde eu não vou permitir que o ativo saia. E aí, eu vou trabalhar a infusão. Como eu vou trabalhar com dois líquidos somente, eu vou abrir as duas saídas pra que a gente possa misturar as mesclas. Então, encaixo nos dois lados. E, dessa forma, vou trabalhando integralmente, misturando os ativos. Na sequência, é só retirar uma das seringas. E assim, a gente vai, já tem a mescla pronta com a associação dos dois ativos, dos dois compilados de produto, pra trabalhar a técnica de microagulhamento. Bom, pra que a gente possa iniciar o programa de tratamento Drug Delivery avançado, é de suma importância fazer a anamnese prévia do cliente, pra identificar todos os pontos clínicos, ou mesmo fisiológicos, que essa pele tem ali empregado no tratamento, até pra observar se existe algum impedimento a realizar o protocolo. Aqui na nossa modelo, já foi feita essa avaliação prévia, e também foi feita a higienização, remoção de maquiagem, demaquilagem dos tecidos, e a antissepsia, que eu realizei com o Indomax Cleanser. Então, faz toda a higienização da pele, é um sabonete à base de 2% de clorexidina ativa, um germicida em potencial, que já trabalha toda a parte de melhoria do microbiota da pele, e com isso garante aí uma biossegurança a mais pro protocolo. Na sequência, eu vou fazer a antissepsia secundária, agora com a água antisséptica. Então, a gente aplica sobre toda a pele, com o auxílio de um algodão, é importante porque ela também visa o desengorduramento dos tecidos, então, principalmente se eu estiver trabalhando em peles com perfil mais oleoso, ou misto, aqui a gente já consegue um equilíbrio na gradiência, em relação à parte de carga lipídica, ok? Essa água antisséptica, além da clorexidina, ela tem o extrato de amameles, uma carga de aminoácidos, dos quais a gente já também começa um tratamento secundário, de ação nutritiva e protetora para a pele. A gente vai trabalhar agora com o microagulhamento de fato. Existem pessoas que gostam de adicionar aqui a etapa, o anestésico tópico. É possível, lembrando que no anestésico, a gente tem uma vasoconstrição importante e isso muitas vezes dificulta o emprego até do processo inflamatório. Então, em alguns momentos, isso pode sim afetar um pouquinho na carga de resultados finais. De todo modo, para clientes que tenham um pouco mais de receio, tenham aquele medo de trabalhar ali com agulha ou sentir uma dor mais extrema, pode ser iniciado o emprego aqui da anestesia tópica e aí, na sequência, faz a remoção do excesso do anestésico com soro fisiológico e iniciaremos o protocolo da ação drug delivery com microagulhamento. Aqui na minha seringa, eu já tenho a combinação do BCAA mais o nosso botuline A. Lembrando que até essa técnica de microagulhamento avançado, ela foi inspirada na técnica do Dr. Diogo Duarte, casal da beleza, que faz essa associação com os pacientes dele. Só que aqui ele faz uma outra combinação que ele conta toda vez que ele dá os cursos do VoluCold. para que a gente possa potencializar mais ainda o perfil nutritivo e de ação rejuvenescedora. Então, aqui eu fiz uma camada fina da combinação do botuline mais o nosso BCAA. Lembrando que eu usei uma média de 0,4 de BCAA para 0,2 de botuline. E dependendo da extensão da área que eu for trabalhar, eu posso ainda dobrar esse volume para conseguir realmente uma potência em ação. Abro agora, faço a retirada do lacre do meu roller ou meu equipamento de microagulhamento. Lembrando, gente, que o roller é fundamental que seja extremamente liberado pela Anvisa, né? Que tenha ali toda a sua legalização e que, de fato, seja estéreo. Então, eu vou abrir o roller no momento do uso da técnica de microagulhamento. Produto aplicado na pele. Aqui eu vou trabalhar com esse roller que nós acabamos de abrir. E aqui eu estou trabalhando com uma gramatura dele de 1,5. Então, nós vamos começar pela região de fronte. Lembrando que as passadas, elas não devem ser feitas com grande velocidade. E elas podem ser mais ampliadas, ok? Para que a gente possa ter um emprego maior até da agressão, da injúria celular, ok? Pode acontecer de formar as petequias ou mesmo sangue sobre a região? Sim, principalmente nessa área de ossatura, que acaba tendo realmente uma carga vascular mais importante. Não faço força no meu roller. Eu vou trabalhar aqui somente com a própria indução da agulha. Estou trabalhando aqui em face, em todos os sentidos. É normal a pele se manter ruborizada. A cliente pode sentir um pouquinho de desconforto. A gente vai indo com calma. Trabalhando em todas as angulações. O produto, ele é colocado tanto antes quanto depois da área microagulhada. Número de passadas vai depender muito da própria injúria a ser criada na região. Mas, normalmente, a gente considera aí uma média de seis passadas por área, ok? Aí, observem que a área já está com bastante orvalho sanguíneo e mais a característica de inflamação. Aqui, para finalizar esse protocolo, eu não vou utilizar fotoproteção. Até porque os microcanais da pele ainda estão abertos. Na sequência, eu venho com o Indomax Protect, a máscara seladora. Então, essa máscara vai servir como base de proteção. Ela vai fazer uma ação filmógena indireta, protegendo a pele frente ao meio externo. E ela já vem com ativos, fatores de crescimento, que vão contribuir para o reparo cutâneo. Temos também o ácido hialurônico, que nos oportuniza uma hidratação e infusão de água importante. E a ação preenchedora. E aí, dessa forma, concluímos o nosso programa de tratamento avançado de ação, drug delivery, com o sistema de microagulhamento. E agora que você acabou de conferir o passo a passo desse programa de tratamento avançado de sistema drug delivery, vamos às estratégias, tanto para a aplicação correta profissional, quanto às indicações home care. A técnica de microagulhamento, a gente não pode esquecer que o tempo entre o prazo de sessões, ele deve respeitar o estímulo de ação do colágeno, que varia em torno de mais ou menos 21 até 28 dias. Para o home care, para que a gente possa ali ter toda a ação potencializada, nós vamos trabalhar com duas estratégias de tratamento. Uma que vai ofertar, através da ação BCA, nutrientes, hidratação e reequilíbrio metabólico para os tecidos, com já uma ação anti-aging, e também o sistema da toxina botolínica para estética, ou seja, a ação dermodiscontrátil sobre as rugas e linhas de expressões, principalmente de perfil dinâmico. Então vamos lá, o cliente vai iniciar a aplicação higienizando a pele com o nosso Hialo Cleanser. Vale lembrar que esse sabonete tem um compilado de ação à base do ácido hialurônico, Então o cliente faz com o auxílio da escovinha, a liberação do produto e vai trabalhar toda a massagem sobre a pele, tanto pela manhã quanto à noite, deixando agir por volta de 2 a 3 minutinhos e depois faz o enxágue completo com água. Na sequência, para período da manhã, nós vamos recomendar a associação do tratamento com o BCA, o nosso sistema lifting, que vai trabalhar toda a função nutritiva e de ação anti-aging para a pele, então a cliente faz a aplicação na face, pescoço e colo, e na sequência, também de manhã, ela deve seguir com o filtro solar, o nosso botoline A com FPS 85, que vai fazer toda a fotoproteção em relação às principais radiações ultravioleta, tanto do tipo A quanto do tipo UVB e também a luz visível e a radiação infravermelha. Compilado a essa ação da fotoproteção, já no filtro solar nós temos os peptídeos botulínicos avançados para a estética com a ação dermodiscontrátil. No período noturno, a cliente repete a ação higienizante, só que aí na fase tratamento, ela vai entrar com o botoline A, o nosso sistema dual tox, que vai trabalhar essa ação dermodiscontrátil sobre as rugas dinâmicas e também já vai, através dos ativos das matérias-primas anti-aging, uma carga também de reparo nas rugas estáticas. Dessa forma, a cliente está assegurada em perfil nutritivo, hidratante e um verdadeiro sistema anti-aging. Eu espero que você tenha gostado dessa web learning e te espero nas próximas. Até lá!